Já são quase cinco meses de carteiras assim, vazias. Um cenário que causa tristeza e muita saudade para quem trabalha diretamente com os alunos. É um sentimento de tristeza, né? Foi uma quebra muito grande na nossa rotina. E enquanto profissão professor, esse contato, ele é necessário, né? Direto com os nossos alunos. Mas a pandemia fez com que as escolas se reinventassem. A tecnologia ajudou muito. As aulas virtuais permitem que os alunos não deixem de aprender. Mas e quando nem todo mundo tem essa facilidade? É o que acontece com muitos alunos do Centro de Ensino Integral Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. A escola estadual tem 300 alunos do ensino médio. Cerca de 50 deles não têm internet em casa. Nós temos 100 famílias, né? São 100 alunos em que tem uma composição familiar em torno de 4 a 5 membros. E sobrevivem com apenas um salário mínimo. E essa evasão escolar tem preocupado a direção aqui da escola. Para quem não tem esse acesso à internet, ao computador, celular, a unidade dá a opção de buscar o material aqui mesmo. Mas nem todo mundo faz isso. Por isso, o diretor pôl um jeito diferente e divertido de trazer de volta esse aluno para um mundo cheio de conhecimento. Eu vou na sua casa, hein? O diretor Lucimar dá espaço a Maria Bolonha. Uma professora exigente e que vai atrás dos alunos que andam atrasados nos ensinos. Aqui já não tem mais diretor Lucimar, apenas professora Maria Bolonha. Agora, me conta, professora, como é que é isso? Você vai até a casa dos alunos mesmo, puxa a orelha, como que funciona? Qual que é a reação deles? Isso mesmo. Menina, eu tenho um aplicativo, né? Que é o nosso ensino delivery. E ele me avisa aqueles alunos que estão com menos de 70% de participação e de atividades resolvidas. Esse vídeo mostra uma das visitas da professora um pouco desajeitada, é verdade, mas eficiente. A sala de aula é montada na rua. Ela ainda usa uma caixa de som e um microfone, que é para o aluno não ter desculpa de que não escutou o chamado para estudar. Nós trouxemos o ensino até a sua casa. Em tempos tão difíceis de readaptação, mais do que levar conhecimento, a professora Maria Bolonha proporciona alegria e leveza para dezenas de adolescentes. É para tentar ajudá-lo a recuperar esses conteúdos e não desistir dos estudos, né? Não evadir da escola nesse momento que nós vamos conseguir. Eu não vou perder nenhum deles. E aí E aí Obrigado.